Liga aí na minha história, é muito louca, muito doida De repente do nada dentro da igreja, me surgiu a vontade De resolver as minhas situações, dívidas, problemas com a família e muito mais Acredite se quiser o inimigo falou comigo, falou que iria me dar fama, dinheiro E que a minha dívida eu iria pagar, e eu paguei Virei do nada MC Tiozinho, fui nos melhores programas de TV com o próprio terno da igreja É, lamentável né? Apadrinhado por Gilberto Barros da TV Band Inventei a dança da minhoca, melô dos tiozinhos e muito mais Do nada eu estava do lado de Amado Batista, Ivete Sangalo, Grupo Pixote, Gracene Barbosa Estava ao lado de personalidades Belo, Cavaleiros do Forró, Aviões do Forró Bondi do Maluco e tudo mais Mr. Catra, Mr. Frank Claudinho Bochecha, aliás Claudinho, onde quer que você esteja, muita paz Esteja com Deus O tempo foi passando, quase perdi a minha família Paguei as minhas dívidas, é claro Mas não encontrava felicidade, quase perdi a minha vida No mundo obscuro, cheio de maldade Onde rolava cocaína, onde rolava bebida Graças a Deus, Deus me preservou, Jesus me preservou De todas as coisas ruins Da maldade do ser humano É Deus, aleluia Senhor Só a Ti pra me resgatar e trazer Pra esse lugar, hoje na paz com Deus Claro, dificuldades todos nós passamos Mas hoje eu estou aqui na perspectiva de estar sempre no seu caminho, ó Pai Muitos dizem Ele não fazia mais show, não fazia sucesso Por isso agora Retornou, fez o regresso dentro da igreja Não, 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 não O mundão te dá coisas boas Quem falou que o mundão te dá coisas ruins? Jamais O diabo te dá manjares maravilhosos Carros, mulheres Ostentação, vida boa, perfume Tênis importado e tudo mais Mas de repente não te dá a paz Aquele mesmo que está do seu lado comemorando É o mesmo que o dia Você pode descobrir Que tentou te matar O joio já está te matando, né? De MC Tiozinho Hoje sou a Dilson Tentando uma nova caminhada É... Mensageiro Hayad É o nome que estou pensando Mensageiro Hayad Hayad são as siglas do nome da minha esposa Do nome do meu filho E também do meu nome Um pedacinho de cada letra Sai o Hayad Igual o estúdio Zirad Que o Z significa Zenaide A primeira letra da minha mãe querida I, Yuri meu filho R de Rose da minha esposa E a Ad de Adilson Caminhando tranquilo Na paz sem desespero Eu sei que grana é difícil Sei, sei que grana é difícil Mas aí na paz Sem crocô de laje Agradeço muito As pessoas do mundão Por ter me dado a experiência Abrido a porta Abriram a porta Eu sei que O inimigo estava ali presente Mas Deus estava muito mais Graças a Deus Gilberto Barros Marcio Rolinha Alexandre Frota Claudemir Alves Do Nascimento Fio MC Fio Um cara que quando eu encontrar Eu vou lhe pedir perdão Sabe por quê? Porque me ajudou muito Devido às loucuras do mundo Eu vi que Fiquei distante de um grande amigo Mas tudo terá a sua hora certa Mando paz para o meu filho No meu primeiro casamento Anderson Que Deus lhe abençoe, filho E atualmente estou aí Com o Iorinho Correndo Tentando dar uma educação legal Muita paz no coração Saúde Não sei até quando Deus irá permitir Pra que eu possa falar Do teu nome e prosseguir Maravilha Senhor Glória a Deus Glória a Deus Estou ligado que aí Nessas ideias aqui Vai ter vários erros Terão aí vários erros Não é uma música É apenas uma expressão Um testemunho de um cara Que era considerado como vilão É, mas eu não era não Sempre tive bom coração Sempre tive bom coração Minha mãe Quero que a senhora possa estar Um dia Se assim for a lei de Deus Nós iremos nos encontrar Dona Zenayt Que Deus Te coloque num bom lugar Eu tenho certeza que Com certeza está Maravilha Tranquilo Hoje não quero mais cantar Estou apenas expressando Realidades Ideias fortes Na batida Batidas vindas do coração Surgidas do pensamento Você pode também encontrar Todos os trabalhos Você pode encontrar Todos os trabalhos No Youtube Todos os trabalhos Que já foram feitos Todos os trabalhos Que já foram produzidos Com as minhas próprias mãos Hoje você pode encontrar Coisas boas Que substituíram Aquelas que me fez sofrer Aquelas que eu dei lugar Com certeza Hoje eu sinto firmeza Nas palavras de Deus Somente Deus pode tirar Do obscuro Desse mundo De ilusão É isso aí meu irmão Procure Deus Vá para uma igreja Dobre os joelhos Seja um homem de Deus Seja um homem de Deus Ideia forte Seja um homem de Deus 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 Obrigado.